A porta desta gráfica, que fica na avenida T63, precisou ser fechada totalmente. Historiamos que lá dentro não há cliente, não tem ninguém, está disponível ali o álcool em gel, as cadeiras estão isoladas, mas essa questão do horário, ele vai ser corrigido agora com a nossa notificação. A força-tarefa montada pela Prefeitura de Goiânia reuniu 150 profissionais para fiscalizar o comércio de mais dois grandes bairros da capital. Eles estão entre os bairros com o maior número de casos de Covid-19 confirmados. Precisa de conscientização dos dois lados desse momento, tanto do comércio quanto da própria população. A ação é para garantir que as regras de escalonamento e medidas decretadas pelas autoridades locais sejam obedecidas. Além dos órgãos da Prefeitura, a guarda também é da Prefeitura, mas a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, as delegacias do consumidor e também o Procon estão junto com a gente nesse dia de hoje. Existem aqueles que precisam receber orientações e existem aqueles que recebem, às vezes, até os parabéns da equipe de fiscalização, que é o caso da dona Silvana, que tem álcool em gel, tem máscara, tem até um aviso aqui, até carinhoso. Chega a ser carismático, né, Diego? Como é que é quando vocês encontram durante a fiscalização um empresário assim com o perfil dela? Exatamente. A Prefeitura em si fica muito feliz com a atitude aqui da dona Silvana e saber que ela está seguindo todos os critérios que a Prefeitura já vem ensinando aí, passando para a população há algum tempo. Então, aqui nós constatamos aqui uma loja, uma empresa que é exemplo para as demais. Então, realmente, a gente vê que surge efeito o trabalho de conscientização. Esse é o nosso objetivo, é o objetivo da Central de Fiscalização, é levar a orientação, não só punir, né, mas também elogiar naquele momento em que a gente constata aqui uma empresa exemplo.